E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus Espero que com vocês também E pessoal, nesse vídeo de hoje Está eu aqui todo alegre Com a minha energia boa Um transformador Olha ali Deixa eu dar para focar lá em cima Ficou escuro aqui embaixo Um transformador No meu terreiro No meu terreno aqui Eu todo feliz, porque voltou a minha energia Três lá da casa do Damião Eu pagava as duas contas lá no Damião Nada justo, porque eu usava mais Deixava as luzes acesas, às vezes E tudo, a noite acentou Todas as avanças já vai do lado de casa, deixo tudo aceso E pagava em média De 150, não é 150 140, 130 130 e pouco A última vez que chegou agora foi 100 Foi a última, que eu tirei uns dias antes Quando colocaram a minha eu tirei Aí minha luz de energia chegou mês passado Chegou Esqueci, mas eu vou olhar ali Quanto foi no comprovante Depois digo para vocês Mas foi normal, eu usei pouco e tudo Não tenho nada demais aqui Além de não ser as luzes e a geladeira Geladeira agora, porque não tinha Era só o frigobazinho Não tinha nada E algo surpreendente mesmo Vocês não adivinham quanto chegou a minha conta de luz hoje Eu mesmo fiquei abismado Até o rapaz da CELP que tirou a medida Pegou, olhou e disse Isso é o que? Um mercado aqui na tua casa? Alguma coisa tem muito friso e tudo? Eu disse não Não tenho nada demais Ele disse Consegui se superar Olha o que tu consumiu Quando ele me entregou o comprovante Pessoal Vocês não sabem O susto que eu tive Eu pensei que ia ter o que? 300, 400 reais Um preço normal, né? Quando eu olhei 1.330 e algumas quebradas Vou pegar o comprovante ali Para olhar e mostrar para vocês Pessoal, um absurdo Um absurdo mesmo Para uma casa onde só tem as lâmpadas ligadas E agora 15 dias atrás Uma geladeira, né? Porque a outra não está funcionando Mas não está ligada, né? Não está na tomada Está só uma Isso já aconteceu com vocês Aqui é em Pernambuco A empresa aqui é de Pernambuco Não sei se já aconteceu na casa de vocês Dive um absurdo desse Até liguei para a madrinha Para saber quanto veio lá Veio 200 e pouco Porque tem mais geladeira Micro-ondas, essas coisas Tem tudo Chuveu elétrico também tem Aqui também tem butei agora Mas uso muito pouco Só uma vez por dia Quando é a noite De dia não uso Não precisa E eu realmente fiquei abismado Abismado mesmo Eu vou pegar ali Para mostrar para vocês O que aconteceu Realmente Já entrei em contato Com um rapaz de acel Ele me pediu Para enviar foto Do contador E foto do talão de energia Que ele ia tentar acessar lá Para ver o que aconteceu Mas creio eu Que tenha sido um erro E não sei se já aconteceu Esse erro com vocês Aí me digam Eu mesmo fiquei abismado na hora Quando vi E vou recorrer De todas as formas Porque Se eu pagar 1300 e pouco de energia No segundo mês de energia Não tendo Nem um freezer ligado Nem Uma geladeira Com 15 dias E algumas lâmpadas acesas O que? 4 lâmpadas aqui Com umas 4 na pousada 8 lâmpadas acesas Porque a gente em casa Não deixa acesa a noite Só deixa a gente fora Então pessoal Um negócio meio estranho Não vou fazer nada demais Aqui no sítio Porque eu não posso fazer Hoje foi um dia de sol bonito Eu estava ali na obra do vizinho Fui olhar lá Está ficando linda demais A casa dele pessoal Vocês vão ver lá Acho que os meninos estão gravando Estão trabalhando Está ficando uma coisa linda Ficando uma coisa linda mesmo A casa do vizinho E vai ser bom como vai movimentar o sítio aqui Vai ficar mais animado O sítio à noite É bem aqui pertinho Do lado Detrás do tanque Praticamente Detrás da caixa d'água Ficou a base de uns 10 a 15 metros Da minha casa Ficou bom demais Um vizinho assim perto Gente boa O vizinho que chegou Aí é bom demais Depois eu vou pegar ali a conta E mostrar para vocês pessoal Para vocês verem O absurdo que chegou Beleza? Também vou alimentar as galinhas ali Dar um milhozinho para elas Vou mostrar para vocês Falar também Porque eu não estou enviando novos ainda Já falei Mas vou falar de novo E é isso aí Beleza? Então deixa o seu joinha Um videozinho simples Só mostrando para vocês O que está acontecendo aqui no dia a dia E é isso aí Beleza? Se embora Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E é isso aí Me segue no Instagram também Que está aqui embaixo O Instagram está aqui embaixo Só você clicar E me segue lá Para dar essa força A gente está quase chegando A uns 16 mil seguidores No Instagram Eu estou muito feliz com isso E só tenho a agradecer Primeiramente a Deus E a todos vocês Que acompanham aqui diariamente Lá no Instagram também E é isso aí pessoal Muito obrigado mesmo E vamos embora Pessoal vejam só Aqui está meu nome Aqui meu nome também Estou atrapalhando o meu CPF Mês passado Olha aí quanto chegou Está vendo? Mês passado foi R$23 R$24 R$25 R$24 Normal E olha esse mês aqui R$1.339,16 Agora o que mais me admirou Foi isso aqui Contribuição de iluminação pública Municipal R$52 Eu abismado Porque mês passado Veio R$2,10 Está vendo? Acréscimo da bandeira vermelha R$145 Consumo ativo R$505 Consumo ativo Outra coisa aqui Não sei o que Que eu não entendo muito bem R$635 Pessoal Ave Maria do céu Deus me livre e guarde Viu? Não sei se já aconteceu com vocês Uma coisa dessa Mas eu fiquei abismado mesmo Abismado mesmo Eu fiquei muito surpreso Até porque Quando os caras instalaram aqui Instalaram Falaram Nossa vai vir barato Que é só você Um transformador aqui Não sei o que Bom Transformador aí Só para minha casa E tudo E eu fiquei surpreso mesmo Muito surpreso Com essa Com essa coisa Que aconteceu aí Ó Aqui está a areia Que eu coloquei ontem Né? Tudo limpinho aí Tudo varridinho Ali está a pousada A gente vai ter novidade Da pousada Dessa semana Para outra Viu pessoal? Esperar chegar Umas coisas aí Para a gente dar andamento Esperar meu tio Desocupar também Para a gente começar Os trabalhos Né pessoal? Outra coisa Soltei Marcelo E uma galinha Ele vem aqui Descendo agora Não sei qual é a galinha Vai me acompanhando Né Duqueso? O Marcelo Vem descendo aqui Olha como ele está Pessoal Estou animado E a galinha Vem lá em cima Ele estava brigando Muito com o outro Eu vou limpar Isso aqui Acho que lá Para terça Eu acho Quando eu tirar os pontos Por dentro Eu já limpo isso aqui Né? Ele estava brigando Muito com o outro Estava se machucando Eu peguei e tirei ele Lá do galinheiro Ó Olha como ele está Estou animado Ali está um caminho Que chegou aqui De novo para o vizinho E isso aqui Bora lá Agora alimentar os bichos Quando faz pouco barulho Assim pessoal Os maus chegam Mas quando jogam Com muita força Aí chegam Olha Estou chegando agora Estou vendo a ração chegar A ração no caso E essas roadinhas Pianas É uma golinha Olha Estão ali os peixes Isso é pangalse Essa é a pangalse Pessoal Eu quero ir a carpa dourada, subir, olha, aí está cada lapada d'água, espangado pode chegar até 7 quilos, né, eu estava negociando até uns compadrinhos, Marcelinho, para ele colocar no dele lá, que ele tem pouco, e a gente trocar em carpa dourada, depois a gente vai até pegar, eu vou mostrar a vocês quando for. E aí, Marcelo, você já está aqui de novo, Marcelo? Não apazgados mesmo agora, né, Marcelo? Viram? Só vai, Marcelo. Aqui, ó. Você quer também, Marcelo? Toma aqui, ó. Vai dar aquela aí. Vai, pessoal. Está ele e a galinha. Uma galinha só está aí com ele. Ela está até botando. Acho que eu vou deitar os olhos dela mesmo. Ela já chocou o Guinness, acho que vocês já viram aqui nos vídeos aí na chapa. Essa é a comida da tarde, né? Feito de manhã e já comeram. Olha a coisa linda que é esse meu galo balão, pessoal. Todo mundo chega e fica impressionado com o tamanho dele. Assim, o pessoal está falando também sobre as galinhas. Se chocaram. Tassinha, a galinha está chocando aqui, ó. Aquela pretinha. Essa daqui. Está chocando a leite. Deixa eu correr aqui e trancar, senão... Esse daí bate numa cela. Às vezes o outro eles estavam se enfrentando. E aí, Moisés? Olha ali, pessoal. Olha o outro vizinho. Está ficando ali. Tem que trabalhar ali, Jocelyn e o moleque. Ficar bem pertinho aqui. Isso é a galinha piando porque perdeu a mãe. A mãe ainda deve ter descido lá para baixo para passar. E deve ter ficado aí. Isso aqui é tudo louco para passar ainda. Mas olha também os papos dela. Que lugar não tem água para virar a galinha só. Coisa linda, né, pessoal? O galinha todo alegre, ó. Tomando água ali. Isso é um galinha que está piando muito. Estão vendo ela? Está lá no... Olha o leão. Lá desse daí vai procurar a sua mãe. Então eu vou procurar a sua mãe ainda. Daqui a pouco ela volta. Então, pessoal, é isso aí. Não tinha muito o que filmar para vocês hoje, não. Né? Só para vocês não ficarem sem conteúdo mesmo. Sem vídeo, né? O pessoal fica perguntando às vezes. Por que não gravar? Se não sei o que, gravar qualquer coisinha aí no sítio. É só isso absurdo que chegou da conta de Luiz. Realmente é um absurdo. Acho que vocês vão concordar comigo. Né? Acho que às vezes nem ponto comercial paga um valor desse. É só vocês estiverem cobrando o posto, o transformador e a fiação que eles gastaram para botar aqui, né? Para mim. Eu acho que não seja isso, não. Taca a pega. Pois é isso aí, meu povo. Viu? Não tem mais nada para mostrar para vocês, não. Enquanto eu não puder fazer nada, por causa dos pontos que ontem eu fiz aquele sacrifício ali com a areia. Começou a sangrar o dente, né? Mas é isso aí, viu? Então, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o vídeo de amanhã. Se assim o nosso bom Deus te permitir. Ele é a permitir. Que Deus é Pai. Tchau, meu povo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço cada um de vocês. Valeu!